Bom dia, meus amores. Hoje eu vou limpar o quintal, né? É mais um dia de trabalho. Eu vou limpar também, varrei aqui a varanda, tá cheio de terra. Meu esposo botou o carro aqui, eu varrei pra sapona, mas primeiro eu quero limpar ali. Vou pegar um bode velho pra catar o lixo, que eu tô capinando aqui, ó. Tô capinando aqui a calçada. Ontem eu tirei os matinhos que nascem aqui, ó. Tirei com a faca. Já tinha lavado a calçada essa semana, agora eu vou limpar esse mato aqui, ó. Botar, passar rastelo, botar no... pra queimar, né? Depois, final de novembro, eu vou passar a máquina aqui. Aí agora eu vou... Tô limpando aqui em volta dos pés de fruta. Isso aqui é aquele pezinho de fruta que eu plantei aqui. Tô capinando aqui, ó. Acertando aqui a grama. Pra quando for cortar a grama, já tá... Já tá aparada as beirinhas dela. Agora eu tô limpando aqui, ó. Vou terminar limpar aqui. Vou botar vocês aqui, pra vocês acompanhar. 2, 3, 4, 5, 5... 5, 7,²... Dezuração... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 13. Porque se eu deixar o mato encostar lá, ele fica a raiz muito grossa, muito ruim, fora que esconde bicho, o lixo sobe aqui na parede, enfim, tá muito ruim, aí eu gosto de estar parando, aqui é que tem menos grama pra cortar, né, também, tá vendo o que é? Quero tirar a beirinha até lá só, como eu falei, eu não gosto que a grama encosta nem na calçada, nem na casa, porque senão sobe bicho, guarda bicho, gosto de limpinho aqui em volta, depois eu varro, fica bonitinho. Agora eu vou pegar um balde aqui, vou passar aqui pra tirar a grama. Manu, tá chorando? Chorando? Tá chorando, Manu? Chorando, atorando? E aí Para na boa Viu, gente? Agora eu vou passar a vassoura ali, eu varro, a terrinha, pra manter, pra não nascer mato naquele canto. O que que eu faço? Aí tem mais pra ali, ó, pra tirar, ó. Ai, gente, sentei um pouco, porque cansa. Olha os meus pés, né, que fica. Aí agora eu vou tirar isso daqui, já tirei um balde de mato lá daquele canto. Depois eu vou lavar no cantinho. Agora eu vou tirar aqui, esse mato. Cansada. Olha quanto mato, gente. Choveu, aí cresceu rapidinho, aí, esses mato. Vou botar no balde pra jogar fora. Juntei aqui, tirei da terra. Agora eu vou botar aquele lá atrás e vou pegar outro balde. Ainda tem mais um balde pra tirar. Já joguei aquele, agora vou encher isso aqui. Agora, aqui praticamente acabei. Vou passar a vassoura e vou tirar esse outro aqui. Tô tirando logo, porque quando já ir cortar grama, não tem trabalho de ficar capinando quem volta. Pode diminuir o mato, né? Diminuir, cortar também, gastar luz, enfim. Bom, gente, aqui eu acabei já. Tá? Cortei só aqui na grande calçada. Tirei já o mato. Tem que varrer aqui agora. Agora eu vou varrer lá onde eu capinei, lá em volta da casa lá. Tirei já o mato. Tá vendo, gente? Parece fácil, mas suja o pé da gente. Agora eu varrei aqui. Cansa. Muito. Pronto, gente. Tá vendo, gente? É isso que eu faço. A grama pra cortar fica por conta do meu marido. Isso. Aparei a grama todinha aqui. Aqui tem um pé de Oroponobis. Oroponobis. Ali tem outro pé de Oroponobis. Tô doido pra experimentar a salada dele, pra ver se é bom mesmo. E aqui tá limpo já, ó. Eu sempre mantenho limpo. Tô sempre varrendo, catando as folhinhas que caem. Deixo sujo, não. Né? Agora eu vou limpar aqui a garagem aqui. E vou passar pano na varanda. E aqui fora vai ser só isso mesmo. Já acabei, já praticamente. Serviço aqui fora. Depois eu vou lavar meu pé, tomar um banho. Vou varrer aqui agora. Tchau. 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 Vamos lá. Agora falta passar pano. Vou varrer ali embaixo, calçado, vou passar um pano molhado aqui na varanda. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente, varredinho. Agora vou passar um pano molhado aqui na minha varanda. Já passei pano. Já passei pano. A minha neta chegou aí, né, dona Júlia. Vou botar o tapete aí na porta. Uma trabalheira pra limpar tudo isso. Fica cheio de marca de pneu de carro que ele bota aqui dentro, mas não é trabalho pra limpar, não. Tranquilo. Vou botar o tapete aqui na entrada. Foi. A Júlia tá no colégio. Eu não vou lavar a varanda hoje. Podia lavar aqui, mas eu não vou lavar hoje. Não vou. Eu tô suada demais. Depois tenho que buscar a Júlia no colégio. Eu não vou fazer escorre no cabelo hoje. Faço só sexta-feira. Né, Júlia? Né, Manu? Tô organizando aqui fora. Pra quando eu fazer faxina já tá bem organizado, né? Com essa chuva também, toda tarde chovendo. Quem aguenta? Né, Manu? Vou ter que lavar minha sandália que ficou de cheio de lama. Só ali no quintal, ó. Como é que eu vou buscar a Júlia? Com essa sandália? Suja. Vou tomar banho também. Só vou passar vassoura ali dentro de casa, que tá tudo limpo. E pronto. Fala muito pra essa menina. Pronto. Tá lavadinha a sandália. Sexta-feira eu lavo tudo essa varanda aqui. Limpo tudo e gravo pra vocês verem. Aqui minha que tá limpinha aqui, meu quintal, ó. Porque eu limpei, né? Aí eu prantei um pé de coqueiro ali, ó. Vamos ver quando ele crescer aqui. Eu gosto de folhagem. Aí vai ter toda essa vista. Prantei um pé ali de franta ali também, que eu não sei o nome. Vai crescer. Porque a mussaina tá ficando velha. Eu não sei quanto tempo dura a mussaina. Tem um pé de girafol aqui bonito também. Vai dar flor. Olha só. E essa aqui é a coisa linda, né? Demais. Tem essa daqui. Aqui eu coloquei um monte de sambabai uma vez. Aqui é tão quente que não dá pra colocar, gente. Chega o verão, morre tudo. Caem as folhas. Entendeu? Eu não aguento. Por isso que eu não tenho tanta flor pendurada aqui na minha varanda. Porque elas não aguentam calor. O que é, mamãe? O que é, mamãe? Tem logo. Entendeu, gente? É isso aí, ó. Aí. É. Eu coloquei, gente, aquilo ali na parede. Porque eu também tô fazendo unha aqui em casa. Né? Porque eu tenho que ganhar um dinheirinho. Fazer um dinheiro, né, gente? Então eu tô trabalhando em casa. Tem a piscina também que tá suja. Vou fazer um vídeo limpando ela também. Quando a gente for limpar. Né? Essa semana acho que a gente tomou banho. Mas é que pegou tanto. E aí, aquele pé de mangueira lá. Cai folha dentro. Suja tudo. Ajuda a ficar verde ainda mais a água. É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dá uma curtida aí pra mim. Compartilhe pra me ajudar. E eu voltarei com mais vídeos assim, gravando a minha rotina do dia. Beijo. Tchau. Tchau.